Ah, dá, é eu É... É... Ah, é... Fui Ah? Fui É eu Eu cheguei no museu, mas não vou nem falar Aí Já Você me manda? Dá logo, deixa eu pôr Dá logo, dá um Aí, aí, pôr Você acha na praia? Ah, qual vou, deixa eu pôr em mim, ou eles são? Ah, qual é você me manda? Estou na outra casa, você acha? Dá, dá Carte Ajet Carte Carte A CIDADE NO BRASIL NECU DE O CINNA NECU DE O CINNA NECU DE O CINNA SREунjă îmi va lădi la Insta BĂTACOAE I-E POSTDACO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL